Eu acho que a mídia, ou a imprensa, o quarto poder, como chamam, eu acho que tem tido uma participação um pouco, digamos assim, com pouca militância em vários acontecimentos que se deram no Brasil. A mídia militante, os jornais mais combativos, eles foram absorvidos pelas grandes famílias jornalísticas do Brasil. Então, ela, digamos que tem sido um tanto quanto ausente, tem a mídia brasileira, que teve ausente como todas essas coisas aí, durante a vigência do Bush no poder, a mídia americana foi muito complacente, muito ausente de uma série de crimes cometidos, eu falo crimes que existem em estados que também cometem crimes. E tem uma guerra aí no mundo que parece que foi ignorada. Enfim, quer dizer, tem uma série de coisas que merecem um esclarecimento, um debate, ou representantes, no Brasil não tem direita, todo mundo é de esquerda no Brasil. É impressionante. Na Itália existe um partido fascista, PF, e na França também é nítido. Eu não sei por que aqui no Brasil é essa sua aí. Então, eu acho que uma participação, um debate a respeito disso é muito importante. Eu acho que, às vezes você dá a impressão que é necessário uma coisa muito ruim para que surjam coisas boas, por exemplo, a classe artística foi muito atuante, o cinema e o teatro também, que o teatro é o reduto do não, não é o reduto do sim. Porque o teatro é barato, qualquer um, a gente monta um espetáculo no jardim de casa e faz espetáculo na rua, onde bem entender, o teatro está muito democratizado, bem muito pouco institucional, quanto que um filme já custa dinheiro, depois conseguir exibir o filme é complicado, tem um mercado, etc. E televisão nem se fala do custo que é uma transmissão de televisão, as antenas que precisam, micro-ondas, e depois veio satélite. Agora, o teatro não, o teatro é o reduto do não, por isso que o teatro está vivo ainda. E os temas se deslocaram muito, os temas, os debates se deslocam. Quando nós tínhamos aqui um Estado, uma ditadura militar totalitária, apareciam muito certas manifestações de esquerda. E agora, os debates estão colocados na questão psicológica, sei lá o que, uma série de brigas de marido com mulher, uma série de coisas assim. Acho que nós estamos um pouco sem temas. Legenda Adriana Zanotto